Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento. Tem tantas mil maneiras que eu posso ser. Estou certa que uma delas vai te agradar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés. E não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Porque eu gosto é de rosas, e rosas, e rosas. Acompanhadas de um bilhete, me deixam nervosa. Toda mulher gosta de rosas, e rosas, e rosas. Muitas vezes são vermelhas, mas sempre são rosas. Se teu santo por acaso não bater com o meu, eu retomo o meu caminho e nada declarar. Meia culpa a cada um que vá cuidar do seu. Se for só um arranhão, eu não vou nem soprar. Porque eu sou feita pro amor, da cabeça aos pés. E não faço outra coisa do que me doar. Se causei alguma dor, não foi por querer. Nunca tive a intenção de te machucar. Partido da República. O Brasil no caminho do desenvolvimento.